Estamos aqui, eu e a Tchene, a gente fazendo o primeiro mapeamento afetivo do centro. Estamos começando aqui pela região do Morro da Conceição, Pedra do Sal. A gente está vendo aqui o casario antigo. Vamos começar a subir para ver tudo o que tem de importante. A gente deu uma pesquisada nos passeios que são feitos, guiados. Tchene, do que você lembra que você viu lá, que você achou bacana de a gente ir? Então eu anotei vários lugares aqui, porque podemos começar pela Pedra do Sal e os jardins suspensos do Galão. Então vamos por aqui. A Rua Azul Moura, o Palácio Episcopal, a Fortaleza de Conceição. Então vamos subendo. A gente está vendo as obras em andamento ali do Porto Maravilha. Ainda não dá para ver nada efetivamente, mas dá para ver que está em processo. Espero que fique pronto a tempo das Olimpíadas. Vai ficar assim. Aqui o Morro da Conceição, só para dar uma primeira informação, foi dos primeiros lugares a serem habitados na cidade. Desde o Descobrimento, o Porto era bem mais próximo daqui, então essa região tem bastante coisa do início da história do Rio de Janeiro. Então vamos tentar resgatar um pouquinho disso. Vamos começar pela Pedra do Sal. Então a Pedra do Sal é um ponto bem tradicional daqui também. A Pedra do Sal é mais adiante. A região. A Pedra do Sal é mais adiante. A Pedra do Sal é mais adiante.